O que é o vice-prefeito? Não esse carinho em troca, esse respeito, porque o prefeito que dá exemplo e passa esse exemplo a toda sua equipe de respeito, de carinho, de trabalho pela população de Salvador, se nós temos um vice tão preparado e competente, por que não nós aproveitarmos ele, fazermos dele o prefeito de Salvador e resolvermos outros problemas? Nós temos um governador do estado que é de muita conversa e de pouco fazer, de muita propaganda, gasta muito dinheiro em propaganda e pouco faz. Nós temos a oportunidade de, além de resolver os problemas de Salvador neste ano de 2018, nós temos a oportunidade de resolver o problema da saúde, da segurança pública. Ninguém aguenta mais ter seus filhos, ter seus netos, ter seus familiares, seus amigos sendo assassinados pelas ruas de Salvador. Ninguém aguenta mais andar inseguro em Salvador. Ninguém aguenta mais ter dificuldade de ter um exame de saúde. E nós temos um prefeito responsável que sabe gastar o dinheiro público, que é bem quisto no Brasil todo. Ora, se as pessoas querem Neto como presidente da República, por que nós baianos não podemos querer ele como governador do nosso estado? Eu quero aqui parabenizar, é nadar, é redundante parabenizar o prefeito da Seminete pelo trabalho que tem prestado. As pessoas hoje respeitam os políticos que fazem. Existem aqueles que conversam e aqueles que fazem. Por isso que Neto é bem quisto em toda a cidade de Salvador. Que um amigo, uma pessoa, e eu sou testemunha disso, porque convivo contigo há 20 anos, um amigo que acorda mais cedo do que os outros, que dorme mais tarde. Aliás, você nem dorme, não é? E quem trabalha com ele sabe muito bem, graças a Deus eu estou trabalhando, mas estou um pouquinho distante. Mas na hora que convocar, estou bem voo, viu? Não tem problema não. Mas eu estou tendo um dia de férias, porque os secretários aqui, as pessoas que convivem com ele diariamente, sabem que o prefeito da Seminete é ligado 220, 24 horas por dia. Cobra, cobra dos amigos, cobra daqueles que estão trabalhando com ele, mas dos amigos cobra do grado. Não tem moleza com ele não. Mas eu quero dizer, e está meu testemunho, prefeito, de uma pessoa que convive contigo há 20 anos. A vida pública é muito dura, mas trabalhando do seu lado, todos aqui estão felizes. Porque além de dar exemplo, você mostra pra gente, dá o caminho pra gente, dá uma luz pra gente, mostra que nós podemos fazer melhor por Salvador e pela Bahia. Não tem moleza com ele, dá uma luz pra gente, dá uma luz pra gente, dá uma luz pra gente, dá uma luz pra gente.